Tô aqui na Cooperativa da Piscina, a maior loja de produtos de limpeza e manutenção de piscinas de toda a região. Ó, gente, o verão tá chegando, nada de deixar pra última hora. Vamos renovar o seu estoque de produtos que nunca podem faltar pra quem tem piscina. Pra começar, tem promoções imperdíveis pra quem tá assistindo a UpTV. Falou que viu na UpTV preço diferenciado, tem desconto especial. Vamos começar com esse grandão aqui, ó, Cloro-HTH 10 em 1, de R$ 229 por R$ 199, vale super a pena, hein? Augicida manutenção, HTH, de R$ 29,90 por R$ 24,90. Tem o Refill também, tá? O Augicida Refill, de R$ 21,50 por R$ 18,50, tem que falar que assistiu aqui na UpTV, tá? Clarificante HTH, olha aqui, ó, de R$ 22,00 por R$ 18,00 pra quem falar que viu aqui na UpTV. E como eu disse, o verão tá chegando, e aí só quando chega o verão é que você vai lembrar, poxa, eu queria uma piscina. Não, essa é a hora de construir a sua. E a cooperativa da piscina vai te ajudar, porque você vai fazer a sua piscina ou de alvenaria ou também de vinil, você vai escolher em até 10 vezes sem juros. Só a cooperativa da piscina faz isso pra você. Anota aí os endereços, Avenida Europa 1150 e tem a loja também da São Jerônimo 1611, pra você se refrescar, se divertir com a família, com a piscina limpinha, e claro, construir muito bem, fazer a manutenção da sua piscina, cooperativa da piscina. E aí E aí